O que você não verá, é uma doce decal Não precisa não não, não precisa nada de leitos Todo dia é dia de ver Sem soltar nem me deduzir Eu sei vocês o meu saber Mas agora eu sou o meu pai Eu sou o meu com vocês Sou o meu, sou o meu pai O que vocês o vão saber Nos bichos de pau Não precisa não, não precisa nada de leitos Não precisa nada de leitos Todo dia é dia de ver Eu sou o Daniel Ricardo Silva Se você não sabe Mas agora eu sou o meu pai Sou o meu, sou o meu, sou o meu Sou o meu, sou o meu Eu sou o meu, sou o meu Eu sou da América do Sul Eu sei você, eu sou o meu 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 Aplausos